A questão está longe de gerar consenso, tanto que o presidente macedónio apelou ao boicote no referendo deste domingo sobre a alteração do nome do país para a República da Macedónia do Norte. Uma mensagem que coloca pressão adicional sobre o primeiro-ministro e rival político Zoran Zaev. Esta é uma escolha para o vosso futuro e das vossas crianças. É a escolha do futuro da nossa amada Macedónia. O referendo surge na sequência de um acordo alcançado entre Atenas e Escópia em junho para pôr termo ao braço de ferro por causa do uso do nome Macedónia, que também designa uma província grega, mas nem tudo são rosas. Estamos contra por causa do nosso gene macedónio e do nosso povo. Estão a mudar a Constituição e o gene macedónio. Não vamos permitir que um psicopata altera o nome. É por essa razão que estamos aqui. O presidente fala em flagrante violação da soberania e criticou responsáveis dos Estados Unidos e da UE por sugerirem que a alteração do nome constitui a única hipótese de adesão do país à NATO e União Europeia.